Música Uma rodovia de 71 quilômetros que liga os municípios de Itaboraí e Itaguaí passando pela Baixada Fluminense. O Arco Metropolitano do Rio foi pensado durante décadas como uma alternativa às rodovias congestionadas que cortam o Estado. Pelo Arco, em poucos minutos mercadorias podem chegar aos portos no sul do Estado, por exemplo. Porém, em oito anos de funcionamento, a promessa não se concretizou. A falta de infraestrutura e de segurança afasta os motoristas da BR-493. A ocupação desordenada no entorno da rodovia é outro problema que cresceu nesse intervalo de tempo. Numa tentativa de recuperar a área, a Alerj discute o projeto de lei que reconhece o Arco Metropolitano como de relevante interesse econômico. A proposta é do deputado Rosenberg Reis. O texto foi discutido pela Comissão de Representação da Região Metropolitana da Alerj. De acordo com o texto, serão incluídos na área de interesse econômico todos os empreendimentos situados a até 4 quilômetros das margens do Arco Metropolitano. O projeto recebeu nove emendas e volta a ser discutido no plenário. Para o economista Mauro Osório, a região precisa de investimento em infraestrutura. Esse seria o atrativo para que novas empresas venham para o Rio e se instalem no entorno do Arco. Enquanto a gente não tiver planejamento, estruturar o setor público, mudar a cultura política no estado do Rio de Janeiro, nós não vamos sair desse ciclo vicioso. É isso. Quer dizer, não é o Arco em si que vai resolver se não tiver áreas com infraestrutura. A gente precisa estar resolvendo, fazendo o nosso dever de casa e também negociando com o governo federal. O governo federal arrecada aqui cerca de R$ 170 bilhões e devolve menos de R$ 40 bilhões. Então ele pode participar, pode ter recursos internacionais. O Banco dos Bricos tem dinheiro para infraestrutura. É uma questão da gente planejar. É uma questão também da gente criar uma infraestrutura pública que vai fazer esse investimento, depois vai visualizar, vai acompanhar e ter uma estratégia para atrair indústrias para cá. O Arco Metropolitano passa por nove municípios. Para o presidente da comissão, deputado Valdeque Carneiro, falta articulação entre estado e prefeituras. Papel que, segundo o parlamentar, deveria ser executado pelo Instituto Rio Metrópole, órgão do governo do estado criado para definir e implementar ações de governança da região metropolitana do Rio. O que a gente precisa promover ali é uma agenda de infraestrutura daquela região, do entorno dos municípios lindeiros, como a gente diz, de modo que os investidores se sintam atraídos e seguros para empreender naquela região. Não necessariamente na beira do Arco, mas na região circunvizinha do Arco. Agora, essa é uma agenda que tem que ter uma coordenação metropolitana. Porque a ocupação do uso do solo, essa é uma matéria municipal, né? A agenda do desenvolvimento, os municípios têm a sua, o estado tem a sua. Como é que se articula? Então, nos faz falta no Rio de Janeiro, ainda nos faz falta uma estrutura de governança que promove essa coordenação. Porque os municípios falam entre si pontualmente, mas uma visão estratégica sobre o desenvolvimento de uma região, né? Que envolve vários municípios. Essa é uma responsabilidade do estado do Rio de Janeiro. Que envolve-se no Rio de Janeiro.